. 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 Por que ainda estão acordados? Insônia. Vem ver isso aqui. Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. É. Tá tudo bem? Tem que estar. Não tô com a menor vontade de passar de novo por Idaho. Você devia estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu tava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah. Vai achar seu próprio presente. Como você tá? Tô bem. Ellie. Tô bem. Valeu por voltar pra me ajudar. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você é um bobão. Tá certo. Então eu digo... Que certos amigos não tem jeito. Melhor? Melhor assim. Merda! Mãos pra cima, senão atiro nele também. Não faz isso, Ellie. Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa porra! Merda. Eu vou atirar. Para! Para! Larga a arma. Larga a arma! Larga a arma! Merda! Não! Não! Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele! Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem! E vocês desperdiçaram! Pai! 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 Ai, cadê? Pai? Pai, qual foi? Pai! Você tem que parar com isso! Pai! Cadê você? Vamo que vamo. Pai! Papai! Tá. Como eu faço pra passar a seca? Nossa! Nossa! Deu certo. Deu certo. Deu certo. Olha aquilo. Mil e novecentos. Mil e data! Uh... Abs! Ebs? Você tá um pouco lameada, meu anjo. Você também. Onde? Aí, ó. Quer saber, toda vez que você dá um perdido desse, eu escuto um monte de bosta. Ah, fala sério. Acredita se quiser, mas o pessoal se preocupa com você. A mata é segura. Pai. Ebs, ela tem ficado logo ali, do outro lado daquelas árvores. E? Vai dar cria qualquer dia. Vamos só ver como ela tá e depois voltamos. Eu prometo. Tá, mas tem que ser rápido. Viu? Eu tenho a minha garotinha pra me proteger. Como soube que eu tava aqui? O Owen me dedurou, né? Ele fez o trabalho dele. O que você fez pra ele falar? Ah, é o pinho. Ei! Olha o que eu achei. Uau! 1978. Essa eu não tenho na minha coleção. Pode ficar. É só prometer não fazer besteira de novo. Tá combinado. Eu não acredito. E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar. Bora. Vamos procurar. Pai! Relaxa. Você vai tá com o Owen rapidinho. Peraí, quê? Nada. É só... Reparei que vocês dois estavam sempre juntos. Mais que o normal. Ai, meu Deus. Desde quando você sabe? Eu sou seu pai. Eu reparo. Que nem quando vocês fazem o maior esforço do mundo pra não ficarem se olhando na minha frente. Não tenho condições. E ele faz você rir. Isso é porque ele é muito idiota. Eps, olha. Rastros frescos. Espera. Isso é sua forma besta de me ensinar a ler rastros, né? Jamais faria isso. Tá funcionando? Bom, eu encontrei você, né? É, mas... Você roubou. A gente faz de tudo pra terminar o serviço. Nossa! Então você presta atenção. Tem seus momentos de sabedoria. Vamos ver se achamos mais alguma coisa. Viu mais alguma coisa? Ainda não. Continua de olho. É, pai. Eu achei... Uma coisa. Ah, meu Deus. Ela já pariu. Eca! E olha. Dois rastros. Pai? É ela. Vamos. Isso não tá com uma cara boa. Não. Ela tá sofrendo. Eca! Vem. Pai, espera! E se tiver infectados por aqui? Essa área tá limpa. Eles não param quietos, sabia? Você trouxe sua arma, né? Lógico. Ah, merda. Bebe-se. Que? Temos que soltar ela. Tá tudo bem. Cê cacau. Ninguém vai te machucar. Tá tudo bem. Droga. Entrou muito fundo. Beleza. Hebs. Vem cá. Aqui. Eu vou segurar ela. Tá bom. Beleza. Fica calma. Calminha. Já calma. Doutor! Você tá aí? Tô aqui, Owen. Que? Ei, vem cá. Me ajuda a segurar ela. Precisamos de você, Owen. Segura ela. Anda! Aqui. Toma cuidado. Tá bem. Tá segurando firme? Beleza. De boa. Ok. Vai lá, Hebs. Quietinha. Quase. Você. Puta que pariu. Tá todo mundo atrás de você. Temos que... Vamo lá. Aí, pera! Pai! O que tá rolando? Vem! É, a gente mandou bem, né? Doutor. A garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já tão fazendo exames, mas... Você tem que ir lá. Pai. Vamo. Tá interligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de Petri. Cê acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não. Tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalunhos morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha... Tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas... Tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha, o que você faria? Eu... Eu... Abby... Eu te trouxe a janta. Obrigado, meu anjo. Olha... Marlene... Vai em frente. Obrigado. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Tomou a decisão certa. É. Se fosse eu... Ia querer que você fizesse a cirurgia. É. Ah. É. Ele ainda está nesse prédio? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não olhe. Abby! Não! Não! Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faça isso. Joel, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo. Não! Eu vou matar vocês! Está fazendo o quê? Manny, uma limpa. Não, não. A gente veio pegar ele. Só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara! Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Para trás! Ou o quê? Para trás, porra! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito! Tá feito! Tá tudo bem aí, Ebson? Tô. É só... E aí? Tô te procurando há um tempo. Tão procurando a gente. O Isaac quer a gente na base. O quê? Tá falando sério? Infelizmente. Melhor a gente ir. Tem que ser agora? Sim. Vámonos. Tá bom. Caralho, meu pescoço. Aí, valeu por me ceder o quarto ontem à noite. De boa. Quem era dessa vez? A menina da cozinha? Nada. A menina do tempo. Ela desceu a montanha. Ah, a cientista. Legal. É. Ela é empolgada até demais com esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade e... sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Nunca vai arranjar alguém melhor que ela. Sempre penso a mesma coisa. Prontinho. Todo mundo no seu... Olá, professora Pats. Oi, Nanny. Ela também. Um cavalheiro nunca conta. Vou lá falar com meu pai. Quer alguma comida? Tá. Beleza. Me vê algo bem... caliente. Vai ser o que eu arrumar. Aí o cicatriz tava de joelhos, né? Que sangue. Entra lá. 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 Bom te ver também, Abby. Caralho, Jordan. Eu não te vi aí. Quer ir com a gente no Serevena? O Manny e eu fomos chamados na Bávea. Vai fazer o que no Serevena? Vão evacuar o hotel e a escola. Pegamos suprimentos e trazemos todo mundo de volta pra base. É sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso? É. Vou indo. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. Oi, tudo bem? Ah. Abby. Como o senhor tá? Ótimo. Quero falar pra ele cortar essa coisa. Já? Ah. Já tentei. Tô bonita. Tá horroroso. Buena. Temos que ir andando. Cuida bem ele. Prometo. Por você. O que tão servindo hoje? Burrito. De novo. Tá. Abby. O que tá fazendo? Ei. Temos príncia. Devem trazer as bolitas. Pera aí cara. Tem fila. Manikin. Porra é essa? Licença. Foi mal. Que vergonha. Por que você pegou três? Devolve um. Calma. Não surta. A Mel vem com a gente. Manikin. Cadê a sua mochila? Tá no quarto? Por que tá fazendo isso comigo? Porque eu me importo com vocês. E eu cansei dessa besteira toda. Ela sabe que eu vou junto? Sabe. E ela tá de boa com isso? Sim. Por que esse sim parece mais um não? É o sotaque. Fala sério. Para de paranoia. Eu acho que você curte me deixar desconfortável. Não. É uma oportunidade pra vocês duas seguirem em frente. A gente mal se falou desde que saiu de Jackson. É pra eu fingir que não aconteceu nada por acaso? Claro que não. Vocês precisam é conversar. Ela queria o Joel morto igual a todo mundo. Mas ela não é igual a todo mundo. Ela nunca tinha machucado ninguém daquele jeito. Ela mata cicatrizes o tempo todo. Não do jeito que foi com o Joel. Não esquece. Nós somos brutos. Ela é médica. Pô, Abby. Ela é da família. Faz isso por mim. Tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. Arruma as coisas. Eu vou pegar a mel. Tá. Sorria. Não enche. Depois eu lavo. Tô. Tô. Pronta para a ação? É. Quase pronta. Oi. Ei. Te liberaram pra trabalhar? Mais custou. Acho que se pedir, pode ficar. Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Temos que pegar a Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Ele põe vinda. Enrocaram vocês pra quê?! É só uma runda. Sossega. Ai. Quando você voltar pode dar uma olhada no meu pai. Ele parece... Sei lá. Pior. Pior como? Bom, ele tem se queixado de uma dor aguda no punho. Mal consegue segurar uma colher. Vou ver se conseguimos analgésicos pra ele. Eu soube que transferiram você e o Owen pra Seção 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Eu vou trazer Mário daqui a pouco. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela meninada correndo solta. É, tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo? Que azar o dele. É. Quer entrar no corpo pra mim? Valeu. Liberando a Alice. Ela tá brincando lá dentro. Ótimo. Oi, garota. E aí, sua doidinha. Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta sua chatice. Deixa de ciúme. Oi, Yao. Vamos lá pros caminhões? Vamos lá então, vé. Ah, e aí, Onísio? Tá, beleza. Já que você pediu com um jeitinho. E aí, Abbie? E aí? Vai ficar longe dos combates. É, se essa não for sua praia. Acho que eu ia gostar de um sossego. Ei, Pat. Ei. E aí, Pat. Me vê o de sempre? Pode deixar. Gracias. Quais carros estão aí? Pega o S-24. Eu dirijo. Estamos saindo. Pendeu. Valeu. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Eu queria dar uma aquecida. E aí, bora fazer uma aposta? Sem perder, limpou a pé. Hum, arriscado. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Não, 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 não. Eu vou pedir essa arma na próxima. Tá, eu ganhei e foi pela arma. Ah, falando nisso, tem uma baita pilha de louça suja. Você é cruel. Ah, e pode dobrar minha roupa também. Ah, ah, ah... Ah, ah... 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 Vamos para a base. Ah, que cachorrinho mesmo. Também senti saudade. A Alice vai na frente. A Mel tá grávida. Ela precisa de ar fresco. É bom assim, conversa. O que é isso? Gracias! Obrigada. Como assim? Não, não é prioridade pro Isaac. Já estamos pescando bastante salmão. O que você queria dizer do Owen e eu? Eu não vejo ele já faz duas semanas. Ele fica aceitando qualquer tarefa? Ele conversou com você? Te contou alguma coisa? Não, a gente ainda não. Tipo, eu vi ele no refeitório, mas... A gente não tá se falando. Jackson mexeu com ele, sabe? Acho melhor nos tempos. Sostente! Segura! Eu vou levantar de novo! Acabem com ele! O que você tá fazendo? Chega agora! Não, � Cant Chin! Do que você pode abrir? Enfim com ele! Já estão lá! O que você tem aqui no carro? Certo! O que você ainda tem que fazer isso? Passem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!